Com o lema Cuidar da Saúde Também é Coisa de Homem, a Secretaria Municipal de Saúde de Rolim de Moura realizou na terça-feira, dia 29, o dia D do Novembro Azul, em todas as unidades básicas, encerrando o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, com ações como palestras, consultas médicas, solicitações de exames, verificação do IMC, o Índice de Massa Corpórea, atualização do cartão de vacina e além da situação do Covid-19 e demais vacinas e atendimento odontológico, como explicou a enfermeira Jaqueline. Desde 2002 já tem essa programação voltada aos homens, para facilitar os pacientes que trabalham no dia a dia realizar esse atendimento no horário noturno. Então nós estaremos hoje, iniciamos às 18h30 e vamos até às 21h, com a programação destinada só para os homens. Quem estiver aí em casa, quiser comparecer no seu posto de referência, será bem-vindo. E lembrando que esse atendimento hoje é exclusivo para os homens, que é a maneira de estimular a prevenção, mas esse atendimento acontece o ano inteiro. Então, se hoje não tiver condições de vir até a unidade de saúde, poderá procurar nos outros dias que a gente realiza os mesmos atendimentos. Foram atendidos mais de 600 homens. A ação teve uma adesão muito grande e as atividades aconteceram para lembrar a importância do diagnóstico precoce, conforme apontou a Secretaria de Saúde. O trabalho é feito todos os dias, mas o mês de novembro é um marco, onde é chamado a atenção para a saúde do homem e é necessário fazer os exames de prevenção, além de cuidar da saúde de uma forma em geral.